A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aconteceu sem desesperar e apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrazava os seus corações e diziam, Espírito fica conosco, é tarde o dia reclina, quase sem esperança partimos em direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL